Ele invadiu a área na saída do goleiro, bateu, pro fundo do gol, com um super câmera lenta aqui no canal, Rogério Tricolor, o segundo gol do São Paulo do Morumbi, Michel Araújo, ele falou que pode ser Araújo, então vamos de Michel Araújo, São Paulo 2, Puerto Cabedio 0.